A palavra do Senhor nos diz no Salmo 138, versículo 7. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salvará. Como é bom poder ter fé e esperança neste Deus. O Deus Todo-Poderoso nos dá a certeza de que Ele honrará a nossa fé nele. De que Ele nunca nos decepcionará em meio às lutas e provações da vida. De que Ele está conosco em qualquer situação. Independente da situação que você estiver vivendo neste momento, tenha a plena certeza de que o melhor é escolher Deus. O melhor é colocar a fé em Deus. O melhor é continuar tendo esperança neste Deus, no Todo-Poderoso Deus, no Soberano Deus, no Único Deus, o Pai de Jesus Cristo. Aquele que tem prazer em ouvir as nossas orações. E aquele que tem prazer em estender as suas mãos poderosas para nos proteger em meio às lutas e provações da vida, independente de quem quer que seja que possa estar se levantando contra a sua vida para te prejudicar. Não olhe para isto, olhe para Deus, coloque em Deus toda a sua fé e confiança. Olhe para o Todo-Poderoso Deus, tendo a plena certeza de que o Senhor vai honrar a sua fé nele. E vai se levantar contra qualquer um que possa ter tentado prejudicar a sua vida, a sua história, os seus projetos, os seus sonhos. Portanto, continue firme na fé, colocando no Senhor Deus Todo-Poderoso toda a sua fé e esperança. Não abra mão de continuar exercitando a sua dedicação em orar, em buscar, em adorar, em crer na fidelidade deste Deus Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que Moisés pudesse passar com Israel por terra enxuta, sem molhar os pés. E ele também é o mesmo Deus que fechou o mar para que os egípcios que estavam perseguindo o seu povo não passassem por aquele mar. Acredite que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele, sim, ele mesmo, ele que é o único Deus soberano sobre todas as coisas, ele que é aquele que tem poder para mudar todas as situações, ele que é aquele que se levanta em meio às lutas e provações da vida para dar vitória aos crentes fiéis, aqueles que oram, aqueles que colocam nele toda a sua fé e esperança. Portanto, continue firme na fé, na certeza de que o Senhor vai honrar a sua fé e vai te abençoar com a vitória, se você não desistir antes do tempo, se você não desistir antes de receber a sua vitória. Acredite, vale a pena continuar firme buscando o Senhor. Acredite, vale a pena continuar tendo fé e esperança em Deus. Acredite, vale a pena não desistir e tenha a plena certeza que se você perseverar em oração, perseverar em obediência à palavra de Deus, perseverar na fé, perseverar na certeza de que Deus é fiel e que Ele nunca decepciona aquele que crê, Deus com toda a certeza vai se levantar em meio a esta situação e vai quitar a vitória. Por quê? Porque Deus é fiel.